Se iniciou uma semana importante, uma semana de trabalho, semana cheia, onde o objetivo também é recuperar bem esses atletas pela sequência que a gente teve, muitos jogos seguidos, jogos importantes, viagens, então essa semana é importante para isso, para ajustar também algumas coisas, potencializar o que a gente vem fazendo de bom também, e como você falou, um jogo importante no sábado à noite, é um jogo que vale classificação, é mais uma decisão, como a gente trabalha o jogo a jogo, o jogo mais importante é esse do Ercílio Luz no sábado, então a gente vai se preparar bem, trabalhar bem para fazer um grande jogo aí, para buscar quanto mais rápida essa nossa classificação.